Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera, tô começando mais um vídeo de The Forest aqui no canal com meu brother Avelerdo. Fala meu querido! E aí? Tô botando um amigo aqui. Fazer um empilhamento de corpos aí. Tem um pelado lá atrás, mano. Quer lá? Cadê? Aqui, ó. Vamos. Aaaaaaah! Chega mais! E galera, no vídeo de hoje... Tem arminha também. Tem arminha também. Vem cá. Pumba! Tuma! Tuma! Nossa, mano, arrancou até os dentinhos do cara, velho. E no vídeo de hoje... E agora que eu não pego a arma dele mesmo, ó lá. Não, tá aqui, ó. Tá bugado pra mim. Eita, player, hein. E no vídeo de hoje, nós vamos até a cabine do avião, né? Nós ficamos de ir. Vamo lá. Tá levando o corpite pra fazer outro refígio? É, vamo acumular ali os corpos e depois a gente faz uma... Uma macumbona dessa aí. Show de bola, mano. Passa tanto, mano. Próximo. E o Aveleiro, no vídeo passado, descobriu que dava pra comer, né? Os corpos. Sim. Perna, braço. É um canibal, mano. Tá vendo um canibal, mano. Aqui, ó. Beleza. Toma! Agartixa do capeta. Cadê tu? Vambora? Bora. Bora lá, mano. Dá pra ver ela daqui já, né? Não tá muito longe. Arco e flecha, sei lá se eu vou fazer outro, mano. Achei muito ruim. Eu achei ruim também. Não curto, não. Cara, eu tô vendo a roupinha agora. Só uns pedacinhos, tirinha de pano enrolado, né? Sim, tá vendo? É uma bosta, cara. Que porcaria. É, o cara protege o cotovelo e o joelho só, né? O resto. Será que... Não que eu conheço. É, do viado é... Acho que é mais stealth, né? Talvez... Todas elas juntas, né? Do viado e a do... Do lizard... Deva completar o corpo. Fica full, né? Não sei. Tem uns pedacinhos de madeira aqui. Ah, cabine ali. Ó o coelhinho! Tem um piloto morto lá, ó. Tem. Tem piloto e tem flare até onde eu me lembro. Eu já estive aqui, já. Uh! Vim aqui de noite, mano. Foi um perrengue. Olha aí. Caramba! Que louco! Perrengue louco. Tem que dar um pulinho aqui, ó. Que buga. Ó, cheio de componente. Peguei... Peguei o flare. Ah, peguei. Nossa, piloto todo zoado, mano. Peguei tudo, né? Dá pra bater nele, não. Devia dar pra tirar o cara ali, né? Dá pra jogar a pedra nos outros? Dá. Não, dá, mas não dá. Tartaruga. Ontem você era negão, agora você é um cara meio mexicano. Algum problema com mexicano? Que isso, cara? Você me deu um porradão, velho. Ah, eu dei na tartaruga. Foi você que acertei? Foi mim, cara. Que louco, bicho. Tô até sangrando. Que louco, bicho. Tartaruga sumiu. Que loucura, velho. Peraí, peraí. Tem que deixar ela botar a cabecinha pra fora, senão não funciona. Ela botou. Eu tava batendo a cabeça dela, mas não morreu. Aí, botou. Dá uma porrada nela. Pra mim, não. Ah, tá. Ah, fiada puta. Tá vendo? Maldita, cara. Bota a cabecinha pra fora. Enfia o dedo no rabo dela e ela bota a cabeça pra fora. Quero ver se não bota a cabeça pra fora agora. Quero ver se tem como aqui. Cadê? Sumiu. Não tem como. O que mais tem pra cá? Essa aqui é meio nova. Do alfa eu não lembro dessa área aqui. É, o avião acabou que não tem porcaria nenhuma. Sem nada. Deixa eu tirar uma pretzinha. Parece que tem uma... Uma área de neve ali, né? Deixa eu ver. No Itaco eu já tô aqui. Deixa eu dar uma explorada. Peraí que eu vou lá contigo. Deixa eu ver se a tartaruga... Ah, botou a cabecinha pra fora, ó. Pumba! Ah, mano. Tá de sacanagem essa porcaria. Deixa ela. É, não sei o que. Ó, viado. Achei de mala aqui. Porra... Aí... Se bem que cada mapa spauro de um jeito, né? Sim. Matei uma. Uhul! Boa. Deixa eu ver se eu mato a outra. Não, a outra eu não consegui, não. Cadê tu, filhote de tatu? Que isso? Tô vendo só uma malinha caindo, mano. Ah, é. Nós temos que encontrar... Nós temos que encontrar todos os corpos do avião, né? Sim. É uma das missões. É, mas... Tem muito... Tem uma caverna que tem um monte pendurado agora. Sério? Não lembro qual. É. Pendurado, de cabeça pra baixo. Assim, bem sinistro. Cadê tu? Tem um cassento de avião aqui? Estou aqui atrás de você. Ai, que susto, mano. Vamos lá. Olha lá uma... Um acampamento deles ali. Ah, vamos lá. Vamos lá que deve ter corpo. Vamos lá. Os caras chegam... Corpo ou corda. O que eu preciso falar é corda. Corda eu fiz. Ah, é, né? Fiz. Depois a gente faz umas armas. Eu não sei se veio de calango, de que que veio. Eu sei que peguei corda pra caramba, mano. Ah, é mesmo? É, eu cheguei de calango. Tô chegando, hein? Cara, ele mergulha até ele subir. Ele quase morre de falta de ar, cara. Sim. É fumante, com certeza, esse cara. Fumante? Não tem oxigênio. Isso tá pior do que fumante, mano. Ah, tem nada, mano. Uma cumbinha você consegue quebrar, né? Ó, tem um carinha ali, velho. Tem? Tem. Ó, tem um veladinho ali. Eita, esse cara é diferente, velho. É, eu não tô conseguindo pegar. O cara é diferente. Tem um velhão vermelho, é maior que os outros. Ó lá. Cadê? Ó ele ali. Deu uma porrada ali. Calma. Quebrar essas macumbas tudo, mano. Morreu. As renascem. Eu não tô conseguindo pegar, não. Ele deve estar cheio. A macumba eu não consigo pegar. Mas pega só o que sobra dela, tipo... Ecrânio... Perna... Stick... Só isso que você pega. Ah, tem um peixe aqui. Será que eu consigo pescar ele? Vamos ver. Eu acho que só com a... Ah, sim. Com a Spear. Consegue. Boa. Vou pescar também. Ah, eu tô sem Spear. Ah, tem uma aqui, ó. Ah, não. Não é Spear, não. É macumba. Ele jogou a Spear, maldito. Ah, pera. O cara tá morrendo de ar. Meu Deus, cara. É aqui, ó. Como é que pesca? Ah, mentira. Peguei. É com o botão esquerdo mesmo. Quer dizer, você tem que esperar o peixinho passar? Peguei. Pô, mas tu tá muito pescador, mano. Eu sou pescador, cara. Eu sou sobrevivência. Peguei, mano. Ó. Aí. Sucesso. Pô, aí vamos beber a água ainda. Bebi a água aqui já. Ó os peixinhos aqui, mano. Ó o pelado, ó lá. Tô vendo o pelado ali na frente, hein. Olha ele lá. Cadê? Aqui, ó. Aqui pra onde eu tô olhando. É o cara da net, ó. O cara da net? É o cara da net. Deixa eu botar um porrente aqui. Ah, dá pra jogar o flare neles? Ah, acho que dá. Vou queimar ele. Vou tentar queimar ele com o flare. Pera aí. E aí, mano. Tô chegando, ó. Lembra de mim? Hein? Chaca. Chaca bom. Pegou isso. Ai. Olha que foda, cara. Olha que foda. Tirei o print screen pra guardar esse momento maravilhoso. Porrada dele. Aí. Isso. Ficou meio nervoso aqui. Olha, ó. O porrete dele tá ali, ó. Eu quero a cabeça. E ali, acampamento de gente, cara? De gente? É. É mesmo, né, cara? As barracas. Atenção. Tem até armadilha aqui, ó. Não dá. Tem uma trap mesmo. Cheio de bebida. Eita. Eu atravessei. É. Atravessa mesmo. Como é que eu saio daqui? Ah. Pfff. Que loucura. Será que tem alguma fogueira aí? É, tem nada. Aqui uma caverna. Não. Tem caverna, hein? Tem uma caverna aqui. Ó. Dá pra gente ir. Só... Vamos fazer só uma fogueirinha? Que eu preciso de comida. Beleza. E provavelmente você também, né? Sim. Ih, falta graveta. Comida e descanso. Vê se você consegue... Vê se... Ih, verdade. Vê se você consegue fazer aqui, eu terminar essa... Essa paradinha. Que eu passo rapidinho, mano. Ah, eu botei aqui, ó. O martelinho ali, ó. Aqui, mano. Onde você tá? Ah, isso. Como é que cancela? Ah, eu botei. Depois a gente... Ah, C. Pronto. Beleza. Ah, eu cancelei. Mas é, porcaria, né? Bota aí, bota aí. Ah, rapidinho. Falta pedra. Pronto. Duas pedras. A gente podia aproveitar e fazer um banquinho também, mano. Da praça. Sim. Vou fazer. Vai precisar mesmo. Que a gente pega, dá uma descansada. Ó, tá aqui, ó. Banquinho da praça. Ia entrar a caverna. É, ia entrar a caverna. Botou aí? Botei o banquinho. Deixa eu ver se eu pego umas madeiras ali em cima. Vamo lá. É duas só? Bem bobo. É, tranquilinho. Vou com flare na mão, mano. O cara apareceu... Ah, você já tá derrubando a árvore aí, né? Cara, eu não vou ter estamina. Ainda vou ter um pouquinho ainda. É, derruba ela aí que eu boto as pedras. Eu tenho a pedra já. Eu não! Deixa o cara pegar um fôlego aqui que tá brabo, rapaz. O cara fumou 50 massas de cigarro agora. Que ele achou no avião. Ai, meu... Mamãe falou pra não fumar. É, esse cara tá louco, velho. Ele precisa fazer uns treinos de apneia porque... O maluco não respira não, cara. Podia cair em cima do viado e matar o viado, né? Aí. Fazendo comida pra nós? Qual é, seu viado? Mas eu vou te matar pra fazer roupa de stealth. Pronto. Tem todas as variedades de comida aqui. Peixe, perna... Lizard. Aí sim, mano. Ah, beleza. Mamãe falou pra eu sentar pra descansar. Vou sentar aqui também? Ah, hoje você não sentou no meu colo, mano. Não. É você que sentou no meu colo ontem. Não sentei não. Deixa eu comer. Come aí, come aí. Ai, que delícia, cara. Porra, que delícia, cara. Cara, escutei passos. E não escutou, não. Era eu comendo, cara. Era eu comendo. É. Senta aqui no colinho aqui. Vem cá pra te contar uma história. Agora eu sentei de costas. Eu sentei de costas pra você. É o louco. O que, o que, o que? Vou te botar fogo, hein. Vai pra lá. Vambora? Vambora. Vambora, vambora. Não, vambora pra caverna. Eu tenho arma também. Tem tocha? Faz uma tocha. Não tem, pera aí. Mano, que bagulho escuro, velho. Tem que fazer uma tocha, cara. Cara, essa porra vai dar uma cagada, velho. Tem que ser extended tocha, velho. Não, não, não. Faz uma tocha aí, porque o isqueirinho não vai iluminar a porra nenhuma, não, mano. Eu vou com o primeiro flare, essa coisa, depois a gente troca. Tá, mas que tocha? Não tem tocha. Porra, tem stick aí, não, mano? Pera aí, pera aí. Assim, como é que faz? Eu não sei. Pera aí, deixa eu fazer. É um stick. Ah, já, já consegui, tá. Aí. Ok. Fez? Ah, não, na verdade... Tá, eu já fiz a tocha, eu já fiz a tocha, vai. Ah, então beleza. Olha lá. Eita porra, não ilumina nada esse flare? Não, eu não sei porque a tocha eu não quero acender, mas eu fiz. É porque você tem que pôr álcool também, acho, não é? Não, tem isso não, mano. Aqui, ó. Ah, então eu fiz também, pera aí. Que porra é essa, mano? Vai, vem, porra. Alguém tem que dar tiro, mano. Caralho. Ai, que susto, puta que pariu. Eita porra. Caralho. Que merda. Vai na frente, vai na frente. Ah, eu consegui, né? Vai na frente. Ah, vamos lá. Ah, eu vi um troço mexer em mim. Ah, não, pera aí. É uma aqui pela esquerda. Ó, tem um lago aqui, mano. Ó, mano, tem pedra aqui. Ó, tem coisa aqui também, hein. Eita porra, cara. Isso não vai prestar, velho. O que é isso? Nosso talagnite no teto. Já tá de noite eu gritando. Minha... Eu não vou descer, não. Acho que tá... Não, tá safe. Desce aí. Como é que você vai subir, velho? Ah, assim, ó. Ah, então demorou. Se cair na água, tampa... Apaga a tocha, tá? É, né? É, por isso eu não quero descer. Não vai ter jeito. Não, não vou descer, não. Então volta. Não vou descer, não. Cê é louco. Galera, a gente vai explorar. Eu vou fazer um com face scan. Eu vou fazer um com face scan explorando a caverna. Porque eu sei que vocês gostam de me ver me ferrando. Morcego, filha de uma égua, mano. Calma aqui, por aqui mesmo. Pior que a gente tá gravando de madrugada aqui, mano. É foda. Aqui não tem sa... Ah, não. Tem sim. Tem. Bora. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pra que a gente tá fazendo isso? Mas pra que a gente tá fazendo isso, mano? Olha lá. Pra esquerda. Pra esquerda ali, ó. Tem alguma coisa no chão ali. Tem. Uma cumba? Tem. É bicho, cara. Não, acorda. Ah, é uma corda pra descer. Tá. Cê não pode ter item na mão. Se você cair, você morre, tá? Ah, é? É, bugado. Vai lá, vai lá. Aqui um tem que ficar com a tocha acesa. E tem nenhum na mão. Desequipa, desequipa, desequipa. Ué, desequipei. Tu caiu. Não. Não. Ok, ok. Deixa eu tentar pular aqui, ó. Sem morrer. Vai morrer. Não, vai dar merda, vai dar merda. É alto, pera aí. Ah, fudeu, 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 fudeu. É alto, mano. É alto, ferrou. É alto, ferrou. Pera aí, pera aí. Como é que eu vou fazer agora? Pera aí que eu vou ligar aqui. Ai, meu Deus do céu. Fudeu. Liga, liga aí que eu tô preso. Não tô enxergando nada. Eu acho que eu caí. Calma aí, calma aí. Tá em cima ainda. Ué, como é que eu tô descendo na corda? Ah, é? Quem me colocou aqui? Ai, meu Deus do céu. Como é que eu acendo a tocha? Não acende. Você tem que fazer outra. É ridículo isso, é bug. Ah, então já era, velho. Fudeu. Eu tô sem stick pra fazer outra. Eu tenho stick. Como é que dropa? Não dropa. Pera aí. Ah, não. Você pode combinar. É só você combinar. Beleza, beleza. Pera aí, pera aí. Ai, que porra de ideia de merda, cara. Pera aí, cara. Deixa eu acender aqui o bagulho. Aí. Pera aí que eu vou com esse molotov aqui na mão, mano. Isso não... É, vai, vai. Porque vai vir aqueles bichos de 50 pernas, velho. É. Ah, que pedra. Queria pedra? Ó, aqui é um salãozão meio grande, hein. É aqui que saem os bichos, velho. Puta que pariu, mano. Que que a gente tá fazendo aqui, velho? Tô vendo... Acho que é pelado ali na frente. Ô, mano. Deixa eu ver se é raso aqui. É aqui é raso. Você não tem ideia dos bichos que tem nessa porcaria, velho. É, eu já vi aqueles bichos estranhos, mano. Ai, minha mãe, cara. Tá de boa. Tem... Que porra é aquela ali, velho? O quê? Na areia ali. Ai, que nojo, cara. Vamos lá, vamos lá. Tá vendo? Que que é aquilo? Vamos lá matar, vamos lá matar. É filho dos cara, mano. Isso? Ah... É mesmo. Olha isso, toca fogo nessas porra. Ó! Que bizarro, velho. Mata, mata! Quantidade de braço, cara. E perna, olha isso. Tem muita gente que se esporra com medo, mano. Caraca, bicho. Tem umas caixas aqui, ó. Ai, pra que que a gente vai mexer com o ninho dos cara, mano? Olha só, mano. Um monte de coisa. Pano, ó. Quebra as caixas aí, quebra as caixas aí. Tá. O que é esse grito aí? Revista de mulher pelada ali na parede? Olha os cara, mano pro banheiro, velho. É mesmo, né? Olha os cara, velho. Além de comer gente, eles comem gente. Como é? Com as próprias mãos. Eles se comem com as próprias mãos. Caralho. Ó, tem uma macumbona aqui, pendurada. Isso vai dar merda. Eu só quero não morrer, velho. Não morrendo eu acho que tá bom. É. Exatamente. É, cara. Vai na frente, cara. Você tem que matar os cara. É, eu tô fazendo uma... Uma tocha caso acabe. Por que que eu tô... É, que eu ia falar agora. Por que que eu tenho a impressão que a tocha vai acabar? Pois é. Ai, mano, que nervoso, cara. Ah, puta que pariu. Peraí, peraí, peraí. Vou combinar, vou combinar. Pronto. Peraí, peraí. Vai lá, sobe lá. Depois você acende. Ah, que delícia. Que delícia. Não, a gente saiu. É? É, a gente saiu aqui. Aqui deve ser outra saída. Pode ser. Aqui é outra saída. Ó. Tira esse isqueiro da mão, meu filho. Por que que eu tenho aqui na frente? Ué. Eita. Eita, cara. Eu não quero nem ver, mano. Eu não vou tomar susto, cara. Ah, eu tô vendo. Vai lá. Ai, caralho. É a caverna. Dá pra acender o isqueiro, tá de boa. Vai na frente, vai na frente. Que detura. Tem que subir. Eu tô subindo também. Não, vai, velho. Vai. Puta que me pariu. Cara, olha ali. Ó, ó, ó. Acende a tocha. Acende a tocha rápido. Combina a tocha e... Tá sem pano tua tocha, mano. O que é que eu acendo a tocha? Pera aí. Não tá fazendo. É porque sua tocha tá apagada, caralho. Pera, não. Eu sei. Eu tô fazendo outra. Pera aí. Não, não. Já acendi. Pera aí. Pronto. Ó lá. Tá. Vamos dar tochada neles, hein. Bora. Eita, mano. Minha mãe do céu. Vai lá, vai lá, vai lá. Acredito em você, Asa. Eita, velho. Você tá enganchado dois aí? Que porra é essa? Porrada, porrada. Deixa pegando fogo, deixa pegando fogo. Corre, corre. Ai! Ele me deu uma abraçada. Corre, corre daí. Matamos um, matamos um. Cuidado aí em cima de você, mano. Eita, ele pulou. Ele tá pegando fogo. Acabou minha tocha. Olha a bunda dele, mano. Ai, acabou minha tocha. Ele apagou minha tocha. Filho da puta. Ele apagou minha tocha, mano. Porrada nele. Como é que eu acendo essa porra? Rápido, acende. Acende. Vai que eu tô... Vai que eu tô chamando a atenção dele. Aí, ó. Pera aí, sai. Puma! Toma fogo. Vou craftar, vou craftar. Crafta aí, crafta aí. Eu não posso bater nele, não. Acho duas pancadas. Ah, morreu, morreu. Já faz mais uma aí. Pô. Mano, a gente tá no ninho dos caras, velho. Eu não tenho nem ideia de onde que a gente vai sair. Que loucura, hein. Loucura. Ó, galera. Já deu tempo aqui. Se a gente fizer um corte... Se a gente fizer um corte é porque ficou muito grande o vídeo. Olha o corpo, mano. Cortado no meio, velho. Que bizarro, mano. Vamos subir, vamos subir. Caraca, velho. Olha que chapéu de minerador aqui, ó. Vai lá, vai lá. Subi. Esse bigodinho só vai vender pastel de flango, hein. Feita. Pelados. Pelados, pelados. Eu vi dois. Ah, metei porrada nele. Foda-se. Bora. Pumba! Toma! Olha, isso aqui já morre aí. Aqui, ó. Isso aqui é pra subir, hein. É verdade. Isso aqui sai, cara. Isso aqui sai, hein. Não, e aqui não tem fim mais. Aqui não tem fim mais. A gente vai ter que subir. Voltou, voltou. Pronto. Toma porrada, filho da puta. Minha tocha apagou, minha tocha apagou. Pera aí, deixa eu... Aí, aí. Morreu, morreu. Pera que tem mala aqui. Será que tem... Ó, medicamento, mano. Pega. Deixa eu ver se tem alguma coisa nessas malas aqui, ó. As porra aqui pra trás, velho. Eu tenho um cagasta. Tem uma cadeirinha aqui, ó. É, dá porrada nessa cadeira aí. Vambora, mano. Eita, que subiu... Subiu um monte de mala ali, velho. Eu vi. A gente vai ter que subir aqui e fazer um save game. É, esse vídeo não vai precisar nem de corte. Sim. Se aqui for a saída, não. Sim. A gente vai ter que fazer um save game ali pra... Pra subir. Eu acho que aqui é a saída, porque é muito alto. É alto pra caralho. Não tem nem ideia. É bom que a gente explora no outro lado da caverna, da ilha, que a gente não nasceu. Liga o isqueirinho aí, mano. Liga. Cara, por que que eu tô sentindo que vai dar susto essa porra, velho? Eu acho que não. Aqui a gente sai já, eu acho. Mas sempre tem... Isso não é possível. Sempre tem um filho da mãe que fica escondido nesse escantinho, velho. É, né? Vai ter um cara da net ali em cima. Sempre, mano. Aí tu sai o cara... Vou te dar uma porrada. E tá de noite já, hein? Que loucura, mano. Cheio. Saímos. Nossa. Aventura, hein, velho. Que loucura, mano. Não dá pra enxergar porra nenhuma também, né? Nada. Vambora. A gente tem que descansar. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar uma árvore dessa aí. Fazer uma cadeirinha aqui. Vamos. Senão a gente não chega em casa não, mano. Deixa eu botar ela aqui, peraí. Galera, episódio especial. Dá aquele like. Mereceu, hein? Pelo cagaço, hein? É. Essa aí, porra. E tem outras cavernas, eu acho, pra gente explorar também, tá? Só essa. Essa daí tava tranquila, mano. Tem caverna que tem 50 bichos desse aí. Dá aquele com 50 braços lá. Sim. Esses caras são muito bizarros, mano. Puta que cedo. É meio estranho, né? Aí, falta só um toco. Eita. Agora eu tô sentado em cima de você, acho, cara. Olha pra cima. Que loucura, mano. Eu sentei em cima de você, velho. Não, aqui não tá mostrando isso, não. Pô, não tinha uma comidinha? Tomar refrigerante pra enganar o estrômbago. Ah, dá pra fazer uma fogueira aqui e assar um rango, mano. Sim. Deixa eu fazer uma fogueira básica. Ó. Ó, tem um acampamento deles aqui do lado, hein, mano. Mas vamos meter porrada nesses caras, velho. Não tem mais medo desses bichos não, rapaz. Não tem mais medo desses bichos não, rapaz. Vou meter porrada nisso tudo, rapaz. Tá achando o quê? Ah, meter pau. Eita. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um lancezinho, uma cabaninha básica só pra salvar. Aqui, ó. De... De... De painha mesmo, né? Ó. Sim, é mais simples. Acabaram com as minhas folhas. Falta só graveto. Tem graveto aí? Tem algum. Tem um monte aqui, ó. Tem um monte aqui. Aí, beleza. E, meus queridos, é isso então. A gente vai ficando por aqui. Deixa aquele like gostoso E no próximo episódio a gente continua daqui Mostrando pra vocês o que aconteceu, beleza? Dá um tchau pra galera aí, Avelildo Valeu, galera, até o próximo Falou, tchau, tchau